Música No sintonia deste mês vamos falar sobre música, literatura, cultura, Macaíba e também justiça. O nosso convidado é o juiz de direito Cícero de Macedo Filho. Olá, sou aqui para falar com vocês sobre meu trabalho de juiz, sobre literatura, sobre Macaíba, sobre as nossas atividades profissionais e também sobre música, que é a minha paixão. Então não perca no sintonia deste mês.